Abertura Aonde foram tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve Ouro entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se a meu lado Muitos ofereces O meu desejo É que vivas melhor Vá com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito aguado Que muito sofre Por te amar É só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Veias que ainda Te posso ajudar Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Dizendo ainda Que nunca houve Ouro entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muitos ofereces O meu desejo É que vivas melhor Vá com Deus Sejas feliz Com o seu amado Fez aqui Um peito aguado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Veias que ainda Te posso ajudar Que gostoso Que gostoso De todas as minhas De todas as minhas De todas as minhas E ao ver o avião Subir No espaço Subir Não vai chorar Também Deixe que eu chore Sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocaste Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui Mas não Levo comigo Esse amor desfeito Solidão, despeito E cruel desgosto Avião das nove Partirei chorando Vou deixar quem amo Nos braços de outro Ao chorar Lhe darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero Piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito Feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião Subir No espaço Subir Não vai chorar Também Desde que eu choro Sozinho A dor dos espinhos E a vida Vem Quem bebe Quem bebe Cachaça Não grito Muito feliz Muito feliz Muito feliz Passa a sua vontade E ao ver o avião Subir No espaço Subir Não vai chorar Também Desde que eu choro Desde que eu chore Sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem A dor dos espinhos A dor dos espinhos Que a minha vida tem A dor dos espinhos A dor dos espinhos De uma vida noturna E a dor dos espinhos A dor dos espinhos Muito magamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu perdi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Cantei essa música Cento e cinquenta mil vezes A minha vida tem É por isso que você tá rico Desse jeito, rapaz É, ô, tá bom Mas é que quando a noite vai Se agonizando O larão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu perdi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Essa senhora Essa senhora Centenas de casos de amor Centenas de casos de amor Mandou uma carta Mandou uma carta Pra me avisar Eu sei que eu estou Eu sei que estou Enchendo o sal A atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Mandou uma carta pra mim Me avisar Deixou em pedaços O meu coração O meu coração E pra matar a tristeza Só me avisar Só me deixa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite Me deite Me deite no chão Me deite no chão Pega o colchão Pega o colchão Pega o colchão Pega o colchão Me deite Me deite Separrama no chão Separrama no chão É uma Maria Que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito O tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Aparecei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Aparecei a minha vida em uma relação Aparecei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito 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 Tento apagar também jurando em jeito Quando a gente se viu pela primeira vez foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer E o amor de emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Com uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidão da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidão da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Quando a gente se viu pela sua vida E a última vez eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Com uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidão da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Cadê você, cadê, cadê a minha carta, anúncio nos jornais Vale menos que nada Vivo por fora Morto por dentro Sou um retalho E após os arcos Jogaram fora Juntam uma estrada Aquela ingrata Usou meu corpo O quanto corte O meu dinheiro Minha saúde E a mocidade Quando o cansaço Gelou minha vida Abandonou-me Sem perguntar se eu Viveria só de saudade Morto por dentro Vivo por fora Uma fumaça Que eu sou agora Pois que me vê Hoje ignora O homem forte Que eu fui outrora Trabalhei tanto Para o sustento Desse seu luxo Fui me cansando E ela jovem Sempre mais bela Não pude mais Acompanhá-la Em seus passeios E fiquei sendo Um grande estouro Na vida dela Não me apedrejem Se me encontrarem Pelas sarjetas Nem me ofereçam Nem me ofereçam Uma cachaça No bar imundo Por causa dela Que destruiu Tudo que eu tinha Eu sou agora Eu sou agora Um grão de areia Menor do mundo Morto por dentro Vivo por fora Uma fumaça Uma fumaça Que eu sou agora Pois que me vê Hoje ignora O homem forte Que eu fui outrora Eu vivo um sonhão Lembrando o quanto Te amei Nossos momentos Não querem Não vou esquecer Eu fico pensando O quanto a gente Se amou Não entendo O destino Acabar O que mal começou Você me ensinou Que a vida é vazia Sem teu amor Aprendi a te amar Te querer E você me deixou Vou gritar Te ver Pra todo mundo Que te amei Que nada faz sentido Sem ter você Você brincou demais Periu meu coração Periu meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Vou gritar Vou gritar E dizer Pra todo mundo Que te amei Que nada faz sentido Sem ter você Você brincou demais Periu meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Eu fico pensando Quanto a gente Se amou Não entendo O destino Acabar O que mal começou Você me ensinou Que a vida é vazia Sem teu amor Aprendi a te amar Te querer E você me deixou Vou gritar E dizer Pra todo mundo Que te amei E nada faz sentido Sem ter você Você brincou demais Periu meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Vou gritar E dizer Pra todo mundo Que te amei Que nada faz sentido Nem ter você Você brincou demais Periu meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Mas nada é pior Do que viver na solidão Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga Desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ar e fogo Embate com um lindão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sacode tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento Fica em revira voltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma mala história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ar e fogo Embate com um binão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sacode tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento Fica em revira voltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sacode tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento Fica em revira voltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Quem já nem se lembra Dos grandes poleros Perfígia Cravos na lapela Meia luz E o papo Sussurrado assim As mulheres De batom Rosa choca Homens decididos O romance começava E o perfume Que ela usava Jasmine O solo Que se piscou Pongô e violino Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Um solo Que se piscou Pongô e violino Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Me deu tanta saudade Do bem que torna em mim Hoje quantos anos se passaram Somente esse amor ficou Hoje eu caminho Lado a lado Com a tristeza Com a dor Quanto mais eu olho Me convenço São recordações Velhos tempos Loucos Pensamentos Grita Coração O solo Que se piscou Pongô e violino Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Teu coração em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Deu tanta saudade Vem que torna em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Deu tanta saudade Deu tanta saudade Vem que torna em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Deu tanta saudade Vem que torna em mim Amor dos velhos tempos Meu bem Eu queria que você voltasse Ao menos pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Uma pousa Do caído no canto Da frente a lei Um vestido velho Cheio de poeira Jogado no quarto Com marcas de amor Vestido de cedo O seu manequim Também te deixou Caindo no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto de usou Eu também não faço O meu bravo roubar Sem minha querida Usando em jogar No canto da vida Não sei o que eu faço Sem meu canto Eu já me aceito A luz do meu pato Quando eu vou deitar Porque no escuro Não vejo espelhos Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver mais como Fazer o cabelo Mas eu vou lembrar Quando eu não abrocei A última noite Que nós nos amamos Desde o seu manequim Também te deixou Caindo no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto de usou Eu também não faço De novo roubar Sem minha querida Usando em jogar No canto da vida Não sei o que eu faço Sem minha querida Usando em jogar O que nós vamos fazer?